E não vejo em minha frente nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vem em minha mocidade tantos planos perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes sigo a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguir na multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Eu sofri tua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Obrigado Rapidinho anunciar nesse palco dia 28 Beto Nascimento, MPB e Jalson Costa, Bossa Nova Num show eletrizante dia 28 de outubro nesse mês Espero todos vocês aqui A partir da...